Oi meu povo, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer uma maquiagem com os produtos reprovados por vocês. Já tem um vídeo desse aqui no canal, vocês gostaram bastante, até pra ter opiniões de vocês, né? Porque aqui eu tenho só minha opinião, só minha pele, então aqui vamos ter várias opiniões. Então eu espero muito que você goste desse vídeo, compartilhe esse vídeo com uma amiga e bora lá começar. Já fiz minha pré-maquiagem, tá? Minha pré-pele, digamos assim. Fiz lá no Instagram, inclusive, me segue lá, sempre tem conteúdos também. Então vamos começar com o primer. Ai gente, primer, de novo, primer da Nina está entre o reprovado de vocês. Essa que eu peguei, uma menina falou, que ele esfarela, mas o que acontece? Você não pode aplicar nem muito produto, nem pouco. Tem que ser uma quantidade, ok. E aí quando eu aplico a quantidade assim, ok, ó, ele não esfarela em nada. Quando eu falo quantidade, ok, deixa eu tentar mostrar um pouquinho, mais ou menos isso daqui. Você já consegue aplicar. E aí o que eu gosto de fazer, ó, eu aplico um pouquinho no meu dedo pra amolecer ele. E depois vem aplicando aqui no meu rosto. Aí, dessa forma, ele não vai craquelar. Craquelar não, é esfarelar. Mas fazendo dessa forma aí que eu mostrei, não vai acontecer não. É bem tranquilo. Eu gosto, mas não é o que eu pego. Quando eu vou pensar em algum primer, não é ele que eu penso. A base foi muito falada. A base Matte Real Color Trends da Avon. Tem que misturar beijo escuro com a castanho. E o que muita gente falou é, marca muito as linhas, né, e tudo mais. E sim, gente, ela realmente marca muito as linhas. Eu já comentei sobre isso com vocês. Pra quem tem a pele oleosa, vai gostar bastante dela, porque ela é bem sequinha. Mas ela também, olha só, ela é bem densa. Eu vou abrir aqui um pouquinho aqui, ó. A base, que é assim, densa, ela costuma mesmo a marcar. Então é isso que eu falo bastante no meu curso até, né. Quando a gente conhece o produto, é difícil a gente jogar dinheiro fora. Ele pode até nos enganar, pode. Mas é difícil. Quando a gente olha uma base assim, ó. A gente já imagina que seja uma base que vai marcar um pouco mais. Porque é uma base mais grossinha, que tem essa textura mais grossinha. Eu tô aqui nessa minha plaquinha, que na verdade é o espelho. Tô misturando aqui os dois tons. Quando eu indico ela, eu sempre falo. Não é uma base que eu, particularmente, gosto na minha pele. Mas é uma base que quem quer uma super cobertura, vai gostar. Quem tem a pele bem oleosa, costuma gostar também. Porque ela fica bem sequinha. É um mate real, real mesmo. Se você tem essa base pra não jogar dinheiro fora, o que você pode fazer? Diluir. Você vai ver que ela vai ficar mais fluida. E vai marcar bem menos. E não vai tirar a cobertura dela. Ela só vai ficar com uma textura mais fluida mesmo. Corretivo. Teve uma seguidora que falou que não gosta do corretivo da Visela. Porque arde o olho dela de uma forma que ela não consegue usar. Eu fiquei passada. Esse meu aqui, ó. Eu consigo ver o fundo dele. Tá acabando assim, real. Já tô pegando, ó. Nos cantinhos, sabe? Pra conseguir usar. Essa é a cor 7. Que fica um pouquinho mais clara. E eu confesso que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. Desse corretivo aqui. Eu sou apaixonada nesse corretivo aqui. Me conta se você já experimentou. O que você achou? Ele é um corretivo mais sequinho. Mas ao mesmo tempo ele é mais fininho também. Tem uma boa cobertura. Ainda falando sobre a base. Aqui eu não diluí ela. Porque eu queria mostrar pra vocês como que ela funciona. Mas uma coisa que eu fiz. Que eu também super indico. Não só pra ela. Mas pra qualquer base. Que seja mais mate. Mais pesada. É fazer uma preparação de pele mais hidratante. Então é aplicar um serum mais hidratante. Aplicar um hidratante mais porretinha mesmo. Que foi o que eu fiz hoje. Então eu não tô sentindo a pele tão mate. Tão opaca. Opaca. E essa base já deixa a pele bem opaca mesmo. E não tá por conta da preparação de pele que eu fiz. Porém. Ela tá aqui ó. Marcando plenamente. Não sei se vai dar pra ver aí. Como que ela já tá marcando até aqui ó. Mas ao mesmo tempo ela não tá opaca. Por conta da preparação de pele. Então aqui a pele tá bonita. Mas ela já tá marcando. Blush. Eu quase morri. Quando você me falou desse blush. Foi a Cabence. Falou blush cremoso da RK. Eu fiquei. O que? Gente blush cremoso da RK. Eu só penso nesse daqui. É esse daqui mesmo. Melon Pop. O meu preferido. De 2020. Não. 2021. Como assim? Eu peguei aqui hoje. Na cor Coral Pop. Eu sou apaixonada por esse blush. Todas as cores. Eu uso mais o Red Pop. Então eu peguei esse daqui hoje. Pra diferenciar mesmo. Até porque eu usei o Red Pop aí. Nesses dias. Eu acho ele lindo. Maravilhoso. Super diferente a textura dele. Que não é nem muito cremosa. Mas também não é em pó. O cheirinho. É um cheirinho de balancia. É fácil de aplicar. Dura muito bem na minha pele. Então assim. Eu não tenho o que reclamar. Por que você não gostou dele mulher? Pelo amor de Deus. Contorno. Vocês não falaram nada. Então nem vou usar. Tá? Iluminador. Vocês me falaram dois. Eu falo vocês. Que às vezes. É uma coisa meio única. Assim. Tipo. Essa menina. A Carla falou desse blush. Mas alguns outros. Muita gente fala. Por exemplo. O iluminador. Aqui a Selma falou. Blush. E iluminador stick. Da Mari Saad. Muito difícil. E aí também teve uma outra menina. Meu Deus do céu. Agora eu não vou achar. Que ela fala. Do iluminador solto. Da Mari Saad também. Então eu vou aplicar os dois. Tá? Então eu peguei aqui. O iluminador da Mari. O Gold Glow. Ela falou que é muito difícil de usar. Eu confesso que eu não acho tão difícil assim. Eu não gosto de aplicar diretamente. Ou eu pego aqui ó. Com o dedo. Faço aqui a aplicação. Dando batidinhas ó. Ou então também ó. Já tá aqui. Perfeito. Ou então também. Você pode usar com um pincel. E aí você pega aqui. Faz a mesma aplicação. Eu prefiro até um pincel um pouquinho mais denso do que esse daqui. Mas a aplicação também tá feita. É só fazer antes de selar a pele. Eu gosto dele. Mas eu confesso que eu esqueço. Tá? De usar ele. Agora. Ou em pó. Eu acho que é esse daqui né. É o outro também tá. Eu esqueço. O que acontece com ele? Ele é bem flocadinho. Olha só. Bem flocadinho. É daqui. Você tem que dar uma esfregadinha assim na pele. Pra ele quebrar esse grossinho. Digamos assim. Esse daqui. Nossa. Começou a chuva né. O barulho vai ficar. Diferente do primeiro. Que tem um glow mais contido. Esse já tem um glow mais pá. Mais poderoso. É pra quem realmente quer brilhar mais do que o sol. E aí o que você tem que fazer ó. Aplicar ele. Mas não só aplicar. Senão vai ficar assim. Uma coisa meio estranha. Mas você tem que dar uma esfregadinha. Pra ele quebrar mesmo. Pra ele explodir a bolinha. Eu não sei nem explicar. Mas assim ele vai ficar com o brilho. E não vai ficar tão grosseiro. E fica aquele brilho ó. Bem iluminado tá. Depois que eu aprendi a usar. No começo eu não sabia usar isso. Eu nunca tinha usado nenhum iluminador desse estilo. E aí eu não dei essa esfregadinha. E eu achei também muito estranho. Depois que eu aprendi. Eu gostei bastante tá. Mas é aquele negócio também. E eu acabo esquecendo dele. Mas ele é maravilhoso. Agora ele tá pra festa. De final de ano. Aplicar ele até no olho. Hum... Vai ficar mara hein. Vai ficar mara. A Vanessa falou. Pó da Playboy. Não achei tudo isso que falam. Eu peguei aqui o pó. Esse é novo. Mas eu acho que é igual. Porque o nomezinho é igual. Então eu acredito que seja igual tá. Que é o Microfinish Powder. Pó translúcido da Playboy. Na cor 03. Sempre que eu falo desse pó. Eu falo isso. Ele é um pó bom. Eu gosto dele. Mas ele foi um dos primeiros pós. Assim. Nacionais e baratinhos. Nessa proposta mais fininha. Antes tinha muito lá fora. E ele foi um dos primeiros a lançarem mesmo né. A Playboy foi um dos primeiros a lançarem esse tipo de pó aqui. E aí ele bombou por conta disso. Porque quase não tinha. Hoje em dia. Eu percebo. Tem alguns que são mais fininhos do que esse. Eu vou aplicar aqui com uma esponjinha. Eu nem vou aplicar muito. Porque essa base já é mega seca né. Então eu vou aplicar aqui. Pra selar bem essa região. Mas de resto vai ser mais de boa. Então o que eu sempre falo é isso. Ai Jess. Eu quero comprar um pó bem baratinho. Tal, tal, tal. Beleza. Que eu acho que esse daqui é um dos pós mais baratinhos né. Agora se você quiser gastar um pouquinho mais. Se puder gastar um pouquinho mais. Tem outros que são mais fininhos do que esse sim. A Loma BR. Ela disse que a bruma mate da Fale Beauty. Não vi nenhuma diferença. Inclusive as vezes até mancha. E eu tenho essa bichinha aqui. É outro também que eu acabo esquecendo dela. Assim. Não é uma bruma ruim. Mas é outra assim. Tem melhores. Bem melhores tá. Ela diz que fixa, hidrata e tonifica. Tem efeito mate. Eu lembro que eu comprei porque eu não conhecia a marca. Deixa eu aplicar ela aqui. Ai ela tem um jato meio forte assim. Ela dá uma manchada na pele. Assim que a gente aplica. Mas eu lembro que depois sai. Eu não lembro em questão a fixação sobre ela. Sobre hidratação. Até que ela tá dando uma hidratadinha aqui na minha pele. Nada muito forte. Muito potente. Mas tá. E assim a outra. É uma bruma bem baratinha. Das baratinhas é até ok. Tem brumas melhores? Tem brumas melhores. Mas pra baratinha. Pra mim tá ok assim. A Cintia falou que a máscara de sobrancelha da Tracta. Aquela bolinha na ponta do aplicador. É horrível. O PRT é bom. O que que é PRT gente? Não sei. Mas eu acredito que seja essa daqui ó. Eu gosto dela também. É outra que eu acabo não usando com tanta frequência. Porque esse tipo de produto na verdade eu não uso com tanta frequência. Eu usei mais o da Ruda. Depois que eu vi. E eles são diferentes. O da Ruda eles tem uns pelinhos assim. Que deixa a sobrancelha um pouco mais volumosa. Por conta desses pelinhos. Essa daqui é só um produto mesmo. Que vai dar uma preenchida na sobrancelha. Mas só. Ele tem cor. A minha cor é a beige. E a bolinha que ela fala é essa daqui ó. Eu também não sou muito fã dessa bolinha. Mas aquele negócio. Eu só tiro um pouco assim do excesso. E aí eu acho que também vai depender da quantidade de pelos que você tem. Acredito que quanto mais pelos você tiver na sobrancelha. Melhor vai ser essa escovinha né. Pra sua sobrancelha. Quanto menos pior. Porque ela pode acabar manchando a sua pele e não indo no pelo. E aí ele aplica aqui assim ó. Como eu tenho algumas falinhas né. Porque eu tenho micropigmentação. Mas a minha micro já tá falhadinha. Porque faz um tempão que eu já fiz. Então é difícil eu usar somente uma máscara assim. Porque eu gosto de dar uma corrigidinha. Ou eu não uso nada. Ou eu uso alguma coisa para corrigir essas falinhas. E esse daqui ele não vai exatamente corrigir. Então eu venho aplicando aqui ó. E olha só a diferença. De um lado pro outro. Já deu sim uma corrigida ó. Mas aqui por exemplo. Eu tô vendo que tem uma falinha ainda aqui em cima. Que são pontos né. Específicos mesmo da minha sobrancelha. Então como eu falei. Quanto mais pelinho você tiver. Mais você vai gostar. Agora quanto essa bolinha aqui. Não é maravilhosa. Mas também não achei tão ruim não gente. Então eu só vim aqui aplicando. Com a mãozinha leve tá. Para não encostar tanto na pele. Que isso não vai manchar. Se você tem falinhas como eu. O que você pode fazer. É pegar um lápis. Enfim qualquer coisa. E primeiro corrigir essas falinhas. E depois. Vim com esse produto. Que ele vai deixar um pouco mais de volume. E também vai deixar os espelhinhos né. Um pouco mais no lugar. Mas já deu uma boa diferença né. Olha só. Nossa uma bela diferença. Paleta. E aí muita gente falou. Muita gente falou. Paleta da Luizance. Que não gosta. Mas eu queria algo novo. Então aqui da Daniel. Eu tô falando da Ludurana. Que mancha. Mas aí. A única pelo que eu vi aqui. Por enquanto. Porque essa aqui. Essa pergunta eu fiz agora há pouco. Que falou de uma paleta. Que é mais recente. Foi a Tati Freitas. Que falou que não curtiu a paleta purple. Da Nina Secret. Achou que ela mancha. Eu tô chocada. Outra também que eu fiquei chocada. Essa paleta aqui. Já tem vídeo dela aqui no canal. Eu gosto bastante dela. Gostei. Eu me surpreendi bastante com ela. Eu pensei que eu não fosse gostar dos tons. Mas até que eu gostei bastante. Não senti que ela manchou menina. E olha que eu usei as cores mais escuras dela também já. Mas não senti que ela manchou não. A minha pele já tá aqui ó. Preparadinha. Então já tá com um pouquinho de corretivo. Tô só tirando. A minha pele não. A minha pálpebra né. Só tirando aqui um pouco da marcação né. Que fica do corretivo. Da base e tudo mais. Vou pegar aqui esse tonzinho de rosa. Até esse tom de rosa me surpreendeu. Porque eu não imaginei. Que fosse pigmentar tanto na minha pele né. No meu tom de pele. Então eu venho concentrando o produto. E depois eu venho esfumando. Pra não manchar. Você pode fazer isso. Preparar bem a sua pálpebra. Então é legal que ela esteja com o corretivo. Não esteja tão molhada. Mas também não esteja muito sequinha. E aí. Por exemplo. Essas sombras mais escuras. Por que que acontece também? Muitas vezes. Essas sombras muito pigmentadas. Pode ser que manche. Tanto é que. Muita gente não gosta das sombras da Ludurana. Porque elas são tão pigmentadas. Que se você der mole. Ela vai manchar de tão pigmentada que ela é. É uma loucura. Mas é real. O que você pode fazer. É preparar a pálpebra. Como eu falei. Quando vier aplicar. Primeiro você vem aplicando. Concentrando. Dando batidinhas. Pra concentrar. Dessa forma. Você já vai evitar aí. 90% que ela manche. Porque você vai estar concentrando ela. Antes de esfumar. Se você já vier esfumando. Principalmente sombra mais escura. Pode ser sim que ela manche. Então. Concentrou. Concentra até onde você quer. Que fique a pigmentação dela. Ah Jéssica. É assim que eu quero. Então não. Eu quero que pigmente mais um pouco. Vai adicionando cor. Só assim ó. Pressionando. Chegou onde você quer de pigmentação. Agora sim. Você vem em movimentos circulares. Esfumando essa sombra. Não aqui. Tá? Porque aqui você não precisa esfumar ela. Mas sim nas bordinhas. Então você vem aqui ó. Esfumando. Aqui dentro. Você não precisa. Porque já vai estar bem esfumadinho. E o que é importante ficar esfumado é. Na transição com a sua pele. E na transição com alguma outra sombra. Fora isso. Ela já vai estar no lugarzinho dela. Então faz isso. Testa desse jeito né. Pra ver se vai funcionar pra você. Não só com essa paleta aqui tá. Mas com qualquer outra paleta. Com o dedo. Vou pegar essa sombra. As sombras com brilho. Aff. Maravilhosa. Com o dedo mesmo ó. E vem aqui aplicando. Eu acredito. Que a Tati tenha falado das sombras. Opacas né. Porque essa daqui não tem o que falar menina. Não tem. É uma coisa assim maravilhosa. Cheguei mais pertinho. Tirei também um pouco da iluminação. Pra você conseguir ver melhor. Olha só. Essa sombra é incrível. Incrível. Linda, linda. Não só essa tá. Todas com brilho. E assim ó. Aqui no canal. Eu já fiz várias maquiagens com ela. Várias não vai. Mais duas. Eu penso que tem algum palhaço aqui. Mas eu acho que eu também fiz no Instagram. Se não me engano. Todas foram diferentes. Então é uma paleta bem versátil. Aqui embaixo. Vou pegar o tonzinho de roxo. E aplicar aqui. Eu venho também concentrando ele ó. Eu pego. Eu aplico. E depois eu dou uma esfumadinha. Com o douradinho. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui. Aqui assim. Só uma sujeirinha. E pronto. A Costa Faria. Ana Carolina. Falou que as máscaras não panda. Acho que é da Visela. Achei o aplicador muito pequeno. E junta muito o pelinho. Gente. Essa máscara aqui. Sempre foi minha preferida. Esse ano. Foi o ano que eu menos usei ela. Porque tiveram outros lançamentos. E acabou que eu deixei ela um pouquinho de lado. Pra poder testar as outras né. Mas eu sempre gostei dela. Desde que ela lançou. Ela ficou ali ó. Por muito, muito, muito tempo. Sendo a minha máscara preferida. Tanto essa aqui é uma nova. Que eu tenho. A outra. Eu já acabei com o mazinha dela. Ela realmente tem um aplicador bem pequenininho. O que eu particularmente gosto. Por quê? Esse aplicador pequenininho. Ele é bem versátil. Então mesmo se você tem os cílios bem pequenininhos. Quando tem os cílios bem grandão. Você vai gostar. Porque ela vai conseguir pegar de todos os pelinhos. Outra coisa também. Porque ela deixa os cílios bem alongados. Por quê? Você consegue pegar desde a raiz dos seus cílios. Até o final. E é exatamente. Deixa eu olhar. É exatamente o que ela fala né. Que ela define e alonga. Por isso que ela tem um aplicador tão pequenininho. Ela é uma máscara. Eu não lembro se a primeira foi assim. Mas essa aqui minha que é nova. O que eu percebi. É que ela tá mais líquida. Então a outra. Eu gostava muito dela. Principalmente. Depois de um tempo. Por quê? Porque ela deu uma secadinha. Quando dá uma secadinha. Ela dá uma encorpada. E aí fica melhor. Muitas máscaras são assim. Algumas já vem meio que pronta pra usar né. Entre aspas. Mas algumas vem muito líquida. E aí você não consegue reparar muito o efeito. Pode ser o caso. Dessa daqui viu. Que você tá achando aí. Que você não gostou muito dela por conta disso. E aí ó. Pra mim ela cumpre bem o que ela fala. Que é de alongar. E também definir. Eu sinto que define muito bem. Eu gosto de aplicar umas duas camadinhas dela. Então eu vim aqui. Pegar mais produto. Pra aplicar aqui uma segunda camada. Eu lembro que quando a minha chegou. Eu estranhei muito. Porque a minha outra já tava mais usada né. Acabando. E quando chegou essa nova. Eu falei. Gente. Não foi essa aqui que eu gostava. Como assim né. Mas aí eu percebi que ela tava bem líquida. Eu deixei um dia. Menos de um dia vai. Ela aberta. Pra ela dar essa encorpada. Então se você quer. Uns cílios que defina. E que alonga. Ela não vai dar volume. Só vai alongar. E deixar bem definidinho. Essa aqui é legal. Mas lembre-se disso. Muitas máscaras. Vem bastante líquida. É só deixar um pouquinho aberta. Que ela vai dar uma encorpada. Agora. Pra aplicar aqui embaixo. Gente. Pra mim. Ela é perfeita. Porque é pequenininha. Então como os cílios aqui de baixo. São menores né. Ela encaixa direitinho aqui. Sem fazer bagunça. Agora menina. Batom. Foi outro. Que eu fiquei. Tipo. Ele deve ser Márcia Carvalho. Falou que o líquido. Da Nina Secrets. Ela falou que achou muito seco. E a Prima deiros falou. O batom da Nina Secrets. O cheiro é muito ruim. Peguei aqui. O Pink Peonia. Eu não sei se é esse né. Mas deve ser né. E ela falou do cheiro. Gente. Aonde que o cheiro é ruim? Eu não sou muito ligada a cheiro não. Tá. Eu confesso. Aqui eu sempre cheiro as coisas. Pra fazer resenha. Por exemplo. Mas. Esse aqui por exemplo. Que eu peguei. Ele tem um cheirinho bem suave. Eu tô tentando. Dá uma fungada nele. Que socorro. E é um cheirinho meio doce até. Eu sei né. É que nem. Né. Gosto não se discute mais. Não achei o cheiro ruim não. Agora de ser bem seco. Menino também não acho. Na verdade pelo contrário. Ele é um dos poucos batons líquidos. Que eu gosto. Ele sim fica sequinho. Porque ele é um batom mate né. Mas ele é bem fininho. Então eu acho confortável. Por conta disso. É que assim ó. Batom mate. Eu acabo. Olha essa cor que linda. Mas batom mate. Eu acabo usando mais. Quando eu quero bastante duração. Quero uma durabilidade. Porque falar que é um batom muito confortável. Eu particularmente não acho. Esses que são fininhos. O da Nina eu acho que é bem fininho. O da Mari Maria também. Eu achei bem fininho. Eu acho confortável agora. Acabei de aplicar. Eu não tô sentindo ele. Eu acho muito confortável. Mas aí passa algumas horas. Nos meus lábios. Que já são bem ressecados. Eu começo a ficar incomodada. Mas isso gente. É com qualquer batom líquido mate. Tanto é que eu sempre falo com vocês. Que é difícil eu usar batom líquido mate. Pra sair. Não tô falando agora com pandemia. Porque com mate é mais complicado. Mas antes mesmo. Era difícil eu usar. Porque eu nunca achei algo tão confortável. Pra passar um dia inteiro. Por exemplo. Ele começa realmente a ficar ressecado. Mas isso é falando do geral. Batom líquido mate no geral. Esse da Nina eu gosto muito. Por ele ser fininho. Mas né. Enfim. Me conta aí. O que você acha dele. Se você já testou. Me conta o que você acha. Menina eu fiquei passada. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. De ver aí opiniões diferentes. De seguidoras. De pessoas diferentes. Eu não sei só a minha aqui. E vai me perguntando aqui embaixo. O que você acha de cada produto. Se você já experimentou. Se você gosta. Se você também não gosta. Vai me contando aí. Espero que você tenha gostado. Super beijo. Até o próximo. Tchau.